Só tu sabes como ver Me enganando a mim mesmo Me afastando de ti Esse mundo fui conhecer Independente me tornei Tua essência perdi Quando estava só me lembrei De que não esqueces de mim Eu quero ter teu perdão Só tu és capaz De esquecer os meus erros Só tu te importas com aquilo que eu sou Mesmo se o mundo me abandonar Eu tenho a ti Levanta suas mãos e declare Quero te chamar de pai Me chama, me chama de filho Quero te chamar de pai Aleluia Me chama de filho Quero te chamar de pai Se você é filho de Deus, declare Me chama, me chama de filho Quero te chamar de pai Me chama de filho Coloquei minhas vestes Meu anel e sandália Vou pra festa do pai Aleluia Aleluia Coloquei minhas vestes Meu anel e sandália Vou pra festa do pai Só tu és capaz Só tu és capaz De esquecer os meus erros Só tu te importas Com aquilo que eu sou Mesmo se o mundo me abandonar Me abandonar Me abandonar Eu tenho a ti Levanta suas mãos e declare Quero te chamar de pai Me chama de filho Quero te chamar de pai Me chama, me chama de filho Quero te chamar de pai Me chama, me chama de filho Quero te chamar de pai Me chama, me chama, me chama Quero te chamar de pai Me chama de filho Quero te chamar de pai Levanta suas mãos para os céus Chame ele de pai Você é filho de Deus Você é filho de Deus, declare Quero te chamar de pai Senhor Jesus Me chama de filho Quero te chamar de pai Me chama, me chama de filho Se você crê que Deus está restaurando você nesta noite Começa a aclamar o nome dele Começa a aclamar o nome dele agora A palavra de Deus Diz em Isaías 59 Que Deus só está com a mão encolhida Para salvar aquele que tem dignidade Se você estiver com isso Se você estiver com algo no teu coração Pede perdão pra Deus Meu Senhor, tira do meu coração Jesus Porque eu quero te chamar de pai Porque eu quero te chamar de pai Quero te chamar de pai Quero te chamar de pai Me chama de filho Senhor Deixa eu entrar Jesus Deixa eu entrar Deus, por essa porta Deixa eu entrar Deixa eu entrar Digno de toda adoração Claro que eu quero te chamar de pai Quero te chamar de pai Quero te chamar de filho Quero te chamar de pai Quero te chamar de pai Oh pai, oh pai Me chama, me chama de filho Quero te chamar de pai Me chama, me chama Quero te chamar de pai Oh, me chama de filho Quero te chamar de pai Me chama, me chama Aleluia Me chama, me chama Adore, 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 adore Quero te chamar de pai Ele é, ele é Me chama de filho Quero te chamar de pai Me chama de filho Desaplaudir a ele que ele merece Toda a honra Aleluia 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 Aleluia